Boa tarde a todos. Havendo número legal e conforme edital publicado no dia 1º de outubro de 2021, sob a proteção de Deus, dou aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos a ser realizada por meio semipresencial, dando cumprimento à pauta do edital, coloco em votação parecer sobre o mérito e as emendas apresentadas à proposta de emenda constitucional nº 63, de 21, cujo relator é o nobre deputado Márcio Pacheco. Márcio Canella. Visto que o mesmo não está presente, peço ao deputado Rodrigo Amorim que faça a leitura do parecer. Boa tarde, Sr. Presidente. O parecer do relator é no seguinte sentido. Favorável às emendas nº 18, 19, 42, 43, 89, 91, 99, 101, 107, 108, 122, 134, 179, 192, 194, 201, 203, 228 e 231. Favorável com subemenda, a emenda nº 103. Favorável com subemendas aglutinativas, as emendas, nº 92 e 263, 5, 6, 22, 45, 46, 53, 55, 56, 57, 64, 68, 70, 73, 93, 94, 125, 130, 139, 141, 155, 220, 242, 243, 248, 249. Números 7 e 95. Números 9, 41, 75, 76, 78, 77, 110, 112, 135, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 184, 187, 189, 195, 234, 236, 237, 260 e 264. Números 1, 30, 31, 32, 33, 79, 80, 81, 117, 133, 186, 188, 191 e 232. Números 13, 14, 16, 17, 62, 127, 146, 153, 163, 159, 166, 182, 183, 185, 208, 211, 215, 216, 231 e 265. Números 50 e 104. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. É o parecer, Sr. Presidente. Lido o parecer, coloco em votação. Como vota, V. Exª? Favorável ao parecer do relator. Deputada Zaidan. Voto favorável com o relator. Voto favorável com o relator. Com os pareceres, com o parecer aprovado, nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço muito a presença de todos. Boa tarde a todos.